Como dar o primeiro passo para começar a reflexologia podal? É lógico, 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 que você precisa de conhecimento. Sem conhecimento para algo que eu quero, eu não consigo. Para você ser uma faxineira, você precisa de conhecimento. Para ser qualquer profissão, você precisa de conhecimento. Não tem jeito. O conhecimento é base. Porque se você não tem conhecimento, você vai fazer um serviço meia boca. Hum, meia boca. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que vocês não querem fazer um serviço meia boca. Eu acho que vocês não querem ser apertadores de pé. Eu acho que não é esse o desejo de vocês. Eu acho que você quer muito mais do que isso. Você quer ser uma profissional renomada, reconhecida, reverendada, referenciada, requisitada, indicada. Vai lá. Vai lá na Débora, vai lá na Maria, vai lá no Pedro, vai lá no João, vai lá no Roberto. Quantas recomendações, quantas indicações eu recebo? Um monte. Por quê? Porque eu construí um caminho, construí uma história. E essa é a história que eu quero facilitar para vocês. É esse o intuito. E como dar o seu primeiro passo na reflexologia podal. Então, primeiro, tá? Primeiro. Primeiro passo. Você precisa de conhecimento. 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 Quem que distribui conhecimento sobre reflexologia podal? Tem eu, tem outros profissionais, tem outros professores, outras professoras. Aí você vê aquele que mais encaixa com o seu jeito, que mais você gosta de assistir, que, enfim, que mais faz do seu jeito e seja fiel ao seu método. Seja fiel ao método do seu professor. Você fazer uma salada de A com B, B com C, vai virar um angu de melangu. E aí a coisa não vai rolar para você. Então você precisa de conhecimento. E mais do que conhecimento, ser fiel ao método que você escolher. Escolher todos os métodos vai dar ruim. Para tudo. Então vamos lá. Dicas para vocês. Dicas de quem já tem quase 60 anos. Quando a gente começa a pegar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de acolá, você acaba fazendo um Frankenstein. E quando você faz um Frankenstein de qualquer coisa, quem já assistiu o filme do Frankenstein? É um pedaço de cada coisa, né? Um pedaço de cada coisa vira aquela coisa esquisita. Aquela coisa esquisita que existe, mas não é produtiva, não tem um norte. Ela começa de um jeito, ouve um pouco o outro, faz um pouco do outro. Ah não, agora ouviu essa daqui. Ah não, agora ouviu o Roberto. Faz um pouco do Roberto. Ah, eu vou ouvir o outro professor. Vira uma salada. Você precisa escolher, tá? Precisa escolher. Então conhecimento, você precisa ser fiel ao homem. Escolheu o método? Escolheu? Vai no método, tá? Não escolheu? Então escolha. Qual é o método? Então para quem não conhece meu método, eu dei o nome, deixa eu ver se vai pegar aqui embaixo. Meu método é SPO. O que significa SPO, professor? É a sigla de simples, prático e objetivo. É assim que os meus alunos aprendem. É assim. No meu curso não tem coisa complicada. Se eventualmente tem alguma coisa que é por natureza complicada, o que eu faço? Eu procuro descomplicar. Descomplicar. Por quê? Porque a minha natureza profissional, a minha natureza de existência, eu nunca gostei de coisas complicadas. Nunca. 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 Eu não sei se isso é um benefício para mim ou é uma falha. Mas eu sei que, sendo benefício ou sendo falha, eu sei onde eu estou hoje. Eu sei onde eu estou hoje e sei as coisas que eu já conquistei até hoje. E as coisas que eu conquistei até hoje estão legais. Estão legais. Então se você quer conquistar coisas de um modo SPO, de um modo simples, prático e objetivo, na reflexologia eu tenho como repassar isso para você. Através do quê? Do conhecimento. Através do método. Tá? Escolha o método, seja fiel ao método. Segundo passo, né? Segundo passo. O que é importante? Depois de você ter conhecimento e ser fiel ao método, tem um passo extremamente importante. É a aplicabilidade do método. E a aplicabilidade do método tem um rol de coisas. Um rol. Uma sequência de coisas que você precisa executar ao longo da terapia, ao longo das primeiras conversas com o seu cliente, ao longo das primeiras percepções do seu cliente. E que isso está dentro do método, está dentro do curso. Que é o quê? O que é estudar o seu cliente. Se você não sabe ter na sua mão uma ficha terapêutica que descreva o seu cliente, se você não tem na sua mão uma ficha terapêutica que fale, sabe? A ficha terapêutica tem que ser o espelho do seu cliente, nas suas mãos. A ficha terapêutica tem que ser o espelho do seu cliente. Ou seja, sua ficha terapêutica não pode ter trocentas perguntas. Ela não pode ser complicada. Não pode ser algo enfadonho. Algo... Ai, meu Deus do céu, tem que prejeitar tudo isso. Ai, que saco. Ah, não dá. Não dá. Não dá. Então, a ficha terapêutica não pode ser desse jeito, complicada. Ela tem que ser algo simples. Ela tem que descrever o seu cliente para você naquele momento. A ficha terapêutica tem que ser o espelho do cliente naquele momento. Entendeu? Estudar o cliente. E como um subassunto aqui, né? É a ficha terapêutica. Vamos colocar aqui, ó. Tudo isso, pessoal, tem no nosso curso, tá? Tudo isso, explicadinho, mastigadinho. Tá tudo lá. Fácil, fácil pra vocês. Beleza? De posse. Olha lá. É uma sequência, tá bem? De novo, o tema da aula. Como dar o seu primeiro passo para começar na reflexologia podal. Então, o passo. O segundo passo é estudar o cliente. Você vai estudando, vai desenvolvendo a ficha terapêutica. E na ficha terapêutica, você vai identificar a dor do seu cliente. É uma dor física. É uma dor emocional. É uma tensão, né? É uma preocupação. Entendeu? Então, coisas que você identifica na ficha terapêutica. Por exemplo. Vamos puxar aqui, ó. Coisas que você identifica. Dor física. Dor emocional. E o que que você identifica também na ficha terapêutica? Essa dor aqui é uma dor complicada. Dor existencial. São... Eu classifico aí três tipos de dores nos meus clientes, né? Dor física, dor emocional e dor existencial. Então, você tomou posse desse conhecimento. Estudou o cliente. Já amadureceu um pouco a ideia. Aí, você tem as três dores que você precisa trabalhar no seu cliente. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Você não vai fazer tudo isso numa única sessão. Tá? Então, vamos lá. O passo a passo para você ser uma reflexoterapeuta, né? Estudar o cliente. Fazer a ficha terapêutica. Entendendo que na ficha terapêutica ela tem que ser o espelho do seu cliente naquele momento. E que nós trabalhamos dor física. Eu ensino você a trabalhar dor física. Eu ensino você a trabalhar dor emocional. E eu ensino você a trabalhar a dor existencial dentro de toda a estrutura dos meus cursos. Dentro de toda a estrutura dos meus cursos, eu ensino vocês a tudo isso. E para isso, eu vou colocar aqui. Para isso, a gente tem o quê? Na dor física, a gente tem o MDF. MDF. Para trabalhar a dor emocional, nós temos o MADEM. E dentro da dor existencial, nós temos a essência do ser. A essência do ser. Ok? Método Reflexo Lucrativa. E ela tem uma sigla, tá? M-R-L. É por que eu fiz isso? Porque você precisa entender a estrutura. Se você está acompanhando o meu método, você tem que saber o que passa nas minhas cacholas aqui, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu compreendo. E eu transfiro para você o conhecimento. Beleza? 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 Beleza?